Um corpo foi encontrado agora de manhã lá no Parque da Cidade. Ninguém sabe de quem é esse corpo, por isso está investigando, mas foi encontrado um corpo. Tinha um homem, século masculino, sexo masculino, viu? Tá bom? Já está confirmado o corpo? Nádison Rocha. Nádison Rocha. Nádison Rocha, que idade ele tinha? Ele estava desaparecido e esse corpo foi encontrado agora ali no Parque da Cidade. Ei, Parque da Cidade, para ter problema, nunca vi.